Em junho de 2013, ao longo desses dias... Aquela semana... Na segunda-feira... Amanhã vai ter mais! Na terça-feira... Amanhã vai ter mais! É revolução, porra! A quinta-feira foi... selvagerias. Covarde! Assassins! A gente tá buscando a porra do nosso... Vem na sua boca! As passagens de ônibus, trem e metrô vão ficar mais caras a partir de amanhã. Um grupinho de vândalos com uma ação evidentemente criminosa. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Você não imagina que um cara fardado, com uma arma, vai atirar na sua cara. Lógico que algumas coisas eu não gostei como assim, o Brasil acordou, né? Porque eu faço parte do Brasil que nunca dormiu, né? E tem mais um porém, as balas não são de borracha, né? Os editoriais da Folha e do Estado de São Paulo demandando basicamente mais repressão. Eu acho que o jornalismo andou junto com a opinião pública aí. Por que então essa grande insatisfação que explode? Eles querem forjar heróis Pra manter o povo sem voz É o soco no queixo nos mandaram O tambor de crioula merece... Segura? É seguro! O Brasil merece e vai fazer uma grande copa. Sai, porra! O que a gente precisa parar é que essa bobagem quiser que futebol e política não se misturam. Em primeiro lugar é uma bofetada em nós, do tamanho que nós merecemos. Quem aqui tá no protesto por causa do... Passagem no ônibus, levanta a mão. Quem tá aqui por causa do resto? Chega 2014, estamos todos nós na rua dizendo Votem em mim! E cuidado que agora vai surgir o partido dos loucos! Amanhã vai ser maior! 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 Amanhã vai ser maior!